Eu tive uma reunião importante a pouco distante com os companheiros que compõem a Federação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais. É uma luta antiga que eles pleiteiam para resolver a sua situação jurídica. E isso é do interesse de todos nós, parlamentares, o povo em geral. E, para isso, eu tenho a certeza de que nós contaremos com o retorno do Lula, que é um presidente que já se comprometeu em diversas oportunidades em solucionar essa questão. E a sua sensibilidade, de fato, é a marca registrada dos seus governos. E eu quero que o nosso companheiro Souza possa dar uma explicação mais objetiva dos pleitos que eles têm junto ao governo federal. Deputado, nesse momento eu quero fazer o seu pedido, que o senhor seja nosso porta-voz, do presidente da República, que é um homem de caráter, de compromisso conosco. Foi feito esse compromisso com a gente lá atrás. Seis anos após o governo Dilma, estamos esperando uma solução, não conseguindo em momento algum. Então, eu creio que o presidente Dilma vai nos ajudar, vai nos atender e vai reconhecendo essa função. Já foram feitos leis, decretos, portarias, coisas que poderiam nos ajudar. Só que, com a saída do nosso partido, houve um desmando nos governos e nós ficamos de fora. Nossa última esperança agora é essa. É que ele possa nos atender e possa fazer justiça à categoria, que ele sofreu há mais de 15 anos. Obrigado.